Opa! Vamos lá então, dicas de hinos, hino 115, tá bom? Minha alma engrandece, esse aqui é um hino que eu também já errei na igreja. Errei agora, fui dar uma tocada antes aqui, pra poder sempre, antes de começar a gravar, eu toco, analiso tudo que eu preciso falar, que eu preciso ensinar, dar uma dica aqui pra vocês, né? E na hora que eu fui tocar, comecei errado. Por quê? Por que, Ricardo, você errou? Você fala que os hinos são fáceis? Por que, gente, esse hino aqui, no inário 4, antes desse inário aqui, ele era escrito de forma diferente, tá? Ele era escrito de forma diferente, ele era escrito em compasso composto, se eu não me engano. Aí ele era um pouquinho mais... E agora aqui ele mudou, agora ele é 3 por 4, tá bom? Então, a primeira dica é, pra quem já é antigo da CCB, jardinário 4, presta atenção aí, porque você também pode cometer esse erro. E aí agora eu já tô abrindo o seu olho, ok? Seguinte, se você gosta desses vídeos, se você tá gostando, a forma de você retribuir é deixando like e se inscrevendo no canal, como eu sempre digo, tá bom? É o pagamento que você pode dar pra nós, se você gostou, nós estamos dando esses vídeos aqui de graça. Então, se você puder fazer a sua parte, eu agradeço, eu faço o melhor que eu posso aqui, tá bom? Segue a gente no Instagram, arroba dicas para violinistas, tá bom? Lá tem caixinha de perguntas nos stories, pode acompanhar os nossos stories lá, sempre tem dicas. E aí vocês vão encaixando uma dica aqui, uma lá, posta a dúvida de vocês, se vocês estiverem sobre esse hino aqui, sobre algum outro vídeo, tá bom? E a gente vai responder pra vocês. Bom, duas coisas que eu vou passar pra vocês aqui. E uma, aproveitamento de arco, como você pode aproveitar o arco melhor nesse hino aqui. E a segunda, sobre o oitavado, vamos dar uma olhada ali, né, tocar uma oitava acima. Vou te dar algumas dicas ali, onde eu mudo, onde eu não mudo, onde eu toco na primeira posição, tá? Primeira coisa, entenda o ritmo aí. Esse hino aqui, basicamente, pra você tirar um bom som, é arco no quadrado, mas na região central, tá? Então, ó, um, dois, três. Aqui é importante que você não faça ligadura nesses arcos pra cima. Ele é uma paradinha bem sutil, ó. Aqui também é uma paradinha bem sutil, não é retomada. Não, não é retomada. Isso aqui é o asinho, né, aquele asinho pra baixo. Você vai dar uma paradinha. Então, treina isso. É difícil? Ai, como é difícil isso, Ricardo. Então, faça várias vezes. Ok? Faça várias vezes. Beleza? Cuidado, então, aqui, que tem uma pausa ali, né, ó. Um, dois, três. Eu comecei mais lento e agora já tô mais rápido, né? Desculpa. Então, ó. Um, dois, três. Quarto dedo. Quarta solta. Difícil pra mim tocar sino aqui, gente, nesse ritmo, nesse tempo mais branco aqui, tá? Porque eu falei pra vocês, o inário quatro era diferente. Então, todo arco mais no quadrado, mais concentrado na região central, você vai tirar um som mais de qualidade. Não faça movimentos com o pulso, com o punho. Não faça o braço do cisne. Tá bom? Beleza? Não faça. Isso aqui você vai deixar o hino todo mole. Não faça isso aqui que é feio. É feio, não dá certo. Tá bom? É aqui, ó. Olha o meu punho e a minha mão, ó. Tá vendo, ó? É movimento de antebraço aqui, ó. Dessa parte só que se move. O punho, ele só vai de levinho. Ricardo, o Itavalo, que dicas aí que você pode me dar? Eu começaria tudo primeira posição, tá? Só lá na frente que eu faria terceira. Então, olha lá. Começaria na primeira porque tá tudo facinho aqui, né? Aí aqui ele fazia. Ele vai fazer. Eu mudaria aqui. Sol, si, dois, dois. Eu mudaria aqui pra terceira e ficaria. Tá bom? Então, ó. Ele faz no final do segundo pentagrama. Mudaria. Terceira posição. Tudo aqui, ó. E pra não desafinar, o que que faz? Deixa o dedo um preso. Peraí que eu não sei se esse arco é assim agora. Não. É desligado. Aqui, o ideal seria se você pudesse ir pra quarta posição. Se não for bom pra você, fica na terceira e faz uma extensãozinha. Pode ficar na terceira porque o final vai precisar da terceira. Bom, desculpa, eu dei uma acelerada aqui, né? Mas vocês sabem, aqui tem a gravação no canal desse hino. Tem a gravação dos 480 hinos. Então, se você escutar, tocar junto, já vai te ajudar com ritmo e afinação demais. Ver as minhas arcadas vai te ajudar a aproveitar o arco, ok? Você tem que estudar isso e desenvolver por alguns dias. Se você tem dificuldade com afinação, com postura, com mudança de posição, com vibrato, nós temos o nosso curso online. Na link, tem na descrição aqui o link pra página de inscrição, tá bom? Você vai lá, tem um vídeo explicando tudo sobre o curso. Não vou ficar aqui falando sobre o curso. Se você tiver interesse, você clica, assiste o vídeo que tem lá e você vai ver o resultado dos nossos alunos aqui no nosso canal. Você também pode ver os nossos alunos tocando e ver se funciona. E funciona esse curso agora. Quando eu tô gravando, já tem mais de dois anos e meio. E tem gente que já entrou há dois anos e meio. Tem gente que entrou há três meses e já tá tocando algumas canções com uma ótima postura, uma ótima afinação. Por quê? Porque nós temos um passo a passo, detalhado, exercícios. Faça isso, faça aquilo. E dentro do curso, você tem o que é mais importante pra se evoluir. Que é o nosso feedback. Você grava um vídeo, manda pra gente. E a gente vê você tocando e fala, olha, arruma isso, cuidado com aquilo. Você precisa fazer esse exercício. Pega daquela aula, pega aquilo lá, faz isso, faz aquilo. Essa correção, semanalmente, é que faz você evoluir muito em pouco tempo. Tá bom? Bom, dicas para velionistas no Instagram, arroba dicas para velionistas. Interage com a gente lá. Não se esquece, deixa o seu like aqui no vídeo, se você não deixou ainda. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Ajuda, capricha daí, que a gente capricha daqui. Obrigado e até mais. E aí Obrigado.